Tá chovendo? Não, não. Larga a mão do paralelipípedo. É um tijolo. Nem é. Ó, tá com aquele sapato ainda? Tô. Viu? Por favor comparecer veículo tempra. Será que é o turbo? Larga. Joga a escada. Boa. Ó, escorregou na banana. Alguém gritou? Pula o muro. Ó, que chapéu massa, véi. De vida para a época. Diferente dos dias de hoje, onde vemos a informação retalhada e emendada de tripa em tripa, de tese em antítese para síntese, e dela novamente a antítese. Mas a verdade supera a inteligência no pensamento. Realidade é essa que deve ser condicionada a ações que vão dentro dos caminhos da moralidade. Caminho contrário a... Em 1500, o conhecimento técnico fica praticamente o órfão do conhecimento filosófico. Época é essa das grandes navegações, descobertas ou formulações teóricas, por exemplo, do sistema cupencano.